primeiro você vai cozinhar a carne seca só com água olha sem pôr nada nesta água deixa na pressão para tirar o sal mas antes eu deixei a carne seca na geladeira por duas horas na água lava a carne seca põe na geladeira por duas horas que tira bastante o sal agora vamos fritar uma cebola você vai pegar essa carne vai cozinhar ela 15 minutos na panela de pressão aí você vai tirar essa água você vai cozinhar 15 minutos novamente depois você deixa uns 20 vai pondo água e vai cozinhando deixa uns 20 minutos e vai vendo se está bom e sal para tirar o sal porque mesmo você deixando duas horas na geladeira de molho na água a carne carne seca tem muita muito sal faz muito mal para quem tem pressão alta né então você vai vendo que quando ela ficar macia quando você quando você colocar a penúltima água você vai tirar um pouquinho daquela água num copo e separar você já vai entender porque quando a cebola murchar você põe um pouquinho de alho também e aqui agora a gente vai colocar a carne tá bem macia essa carne aí a gente vai deixar aqui na cebola um pouquinho até ela ficar com essa cor bem vermelha bem bonita não deixa queimar a cebola aí a gente coloca um pouquinho da água que separamos lá do cozimento essa água aqui tá com pouquíssimo sal pouco mesmo para não ficar muito o solso você tira na penúltima vez que você for tirar a água da panela de pressão aqui vamos deixar um tempinho olha simplesmente deliciosa ficou muito macia uma delícia gente aqui tem 400 gramas de carne seca bom apetite ными aí ali 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 Obrigado.